É o Favelã de Rua, respeita a porra É o Boti Joga o cabelo, me diz qual é seu desejo Baby olhando no meu olho, senta sem medo Mostra todo seu talento, e se volta de novo Tá felizinho uma noite comigo Madruga fria, eu tô sem compaixão Falar de amor já não é mais comigo Sigo solteiro, mas sozinho não Tô com várias, contato do chefe Uma pra cada dia do mês, virei tralha Desiludido, já sofri muito Mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite Esqueci da minha ex na minha casa Doce e vinte, o cafeta mandou de novo Tô com várias, contato do chefe Uma pra cada dia do mês, virei tralha Desiludido, já sofri muito Mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite Esqueci da minha ex na minha casa Doce e vinte, o café tá mandando hoje, eu vou ver Eu fico a relação, fico no meu flex Bebê, vem com sete, eu conheço esse jogo Aliança, eu não quero mais Sinto muito, bebê, se eu me jogo no mundo Tô pelas ruas de Sampa E com as partes de Angra Uma vinha na conta E só desvico pra piranha E lua cheia, o tupilas, madrugada de novo Tô solteiro, não sozinho, sempre bem acompanhado Cê foi me abandonar, se arrependeu que eu dei o troco Mas sem voltar atrás, não adianta me procurar E lua cheia, o tupilas, madrugada de novo Tô solteiro, não sozinho, sempre bem acompanhado Cê foi me abandonar, se arrependeu que eu dei o troco Mas sem voltar atrás, não adianta me procurar Tô com várias Contato do chefe, uma pra cada dia do mês, virei tralha Desiludido, já sofri muito, mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite, esqueci da minha ex na minha casa Se vinte, o café tá amando hoje, eu vou ver Deixei o amor no deserto, eu não quero mais chegar perto Se tudo era tão perfeito e do mesmo jeito nada deu certo Vou sair por aí, me distrair, achando várias no keto Sem receio até porque se você tiver roncando eu também tô Com centenas de puta na bota, milhões rendendo na conta Milhares de contato, meu tatu te deixou tonta Doida pra pronta, seduzindo ela quer me encantar Pra me enganar, enquanto eu canto ela dança Bem desinibida, em cima de mim ela não cansa Depois as descansa, quer, tapa e constância Bem desinibida, em cima de mim ela não cansa Depois as descansa, quer, tapa e constância Várias, contato do chefe, uma pra cada dia do mês Vila e tralha, desiludido, já sofri muito Mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite, esqueci da minha ex na minha casa Se vinte, o café tá amando hoje, eu vou ver É o favelão de rua Respeita, pô E o macizo pesado brilhando ignorante O banco do carona morena, balona blanche Toca fogo na cidade, puta faz enxame E o malatino porta a copa, e ela porta o copo Que tem substâncias que te deixam na vontade Fazer o que se eu gosto muito dessas evoada Até que uns paga pra ter o prodígio com a medigrata Esticando pro lado, leve, vive só senta e some Hoje não é mais bem, é minha evoque dois mil e ontem Que faz a onda nas cintas, as gatas de silicone Quem mora no cane? E vem, dá pra quem tem o money Traga essa bunda na minha cara, se quer tapar então toma Maltrata essa safada Vou jogar na cara É, sem perdão Toma, 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 toma Escolhe o pião, pode escolher Já sei o resumo, a noite eu vou te mer Finalidade é nós engana Cê na minha cama Rebolando gostoso e eu te chamando de pirão Escolhe o pião, pode escolher Já sei o resumo, a noite eu vou te mer Finalidade é nós engana Cê na minha cama Rebolando gostoso e eu te chamando de pirão Vai me ligar, manda mensagem pra colar mais tarde Tô ocupado, então cê pode deixar na postal teu salve Que eu não ligo mais pra porra nenhuma Pião, hoje é com a louca na madruga E agora essa bandida Liga-me e manda mensagem querendo um pouco da minha Calma que hoje menagem vai ser dentro da gominha Bate no postal salve, pode chamar suas amigas Suas amigas Então não foca Que ela não vai querer se nós não der condição Que ela tá pra fuder e pra tomar teu cifrão No final ainda vai correr te deixar na mão Na mão Mais vale ser um pó visionário Do que ter dinheiro e só andar de olho fechado Mais vale a carona do teu carro Do que quantos cavalos tem ou se ele tá quitado Quitado Mais vale ser um pó visionário Do que ter dinheiro e só andar de olho fechado Mais vale a carona do teu carro Do que quantos cavalos tem ou se ele tá quitado Quitado Escolhe o pião Pode escolher Já sei o resumo A noite eu vou te mer Finalidade é nós engorda Cê na minha cama Rebolando gostoso Te chamando de pirão Escolhe o pião Pode escolher Já sei o resumo A noite eu vou te mer Finalidade é nós engorda Cê na minha cama Rebolando gostoso Te chamando de pirão Diretamente é Responde lá É o Cotinho Então pega a visão É o Cotinho Então pega a visão É o favelão de rua A chuva cai lá fora Que frio o tempo passa Ela sem me responder Eu longe de casa Prefiro e ficar fora Das minhas evoada Mas ela não deu valor Pra mim não vale nada É amor Eu te quis Cê negou As nossas fotos Cê rasgou meu coração Gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas loura atrás Então traz a Jack ou a White Fuma um beck é mó viagem Tanque exalando na base Minha vida é hard As frutas chegam mais tarde Vivo numa sacanagem Dez carro na minha garagem Eu passei de fase Na noite paulista Tem várias bandida Conta quem se arrisca Tô vivendo a vida Te chavando na pista Droga e bebida Nós é cachorro Nato, bebê Me localiza Casei com a putaria A culpa não é minha Você não me queria Não vem pagar de vida As nossas fotos Cê rasgou No lixo Cê jogou As flor Meu coração Você quebrou Não vem pagar de amor É amor Eu te quis Cê negou As nossas fotos Cê rasgou Meu coração Gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas loura atrás Mete macha Faz dinheiro Não me alcança Mas avança Black chave Verdadeiro Ela entra na dança Dá uma vida mansa Quer ter minha herança Mas nem sou herdeiro A vida passa Não piscar de olhos Fica distante Eu nem te enxergo mais Sei Que água Não vai misturar com o ódio Se arrancou o ódio Pra mim tanto faz Não perco o tempo Não perco a paz De uma cota Que eu não olho Pra trás Curando as mágoas Faz beber do trecho Medicina 100% eficaz Não perco o tempo Não perco a paz De uma cota Que eu não olho Pra trás Curando as mágoas Faz beber do trecho Medicina 100% eficaz Amor Eu te quis Cê negou As nossas fotos Cê rasgou Meu coração gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e dois Curar atrás A churacá Eu tô no trecho Me jogou no mundo O bebê já sabe o desfecho Você em coração Pelas ruas de sampa Na meca Teto aberto A fumaça do ice Cês ale Eu tento esquecer a cretina Pela pista Até te liguei Mas você recusou Coloquei um ponto final Nas ruas Estiração Acho que eu não sirvo Pra esse tal de amor Fiz de tudo E não teve consideração Voltei pra putaria Mesmo Quero nem saber Pra cicatriz As feridas Do meu coração Solteiro Sozinho Não Com mais dez Bebê Me acompanha No dia a dia Em qualquer pinhão Voltei pra putaria Mesmo Quero nem saber Pra cicatriz As feridas Do meu coração Solteiro Sozinho Não Com mais dez Bebê Me acompanha No dia a dia Em qualquer pinhão Amor Eu te quis Cê negou As nossas fotos Cê rasgou Meu coração Gelou Amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas Loura Atrás Discussões alheias Não levam a nada Reciprocidade Traz mais a garrafa Apelitei a piranha Com o nome de uma fruta Pensativa Me esperando Toda seminuadíssima Pra mim no meu ouvido Pode ser minha Mas entenda Minha vida é maluca São correrias Correrias Tô pela madruga Pra me trombar De lamborgueira Acompanhado Duas putas E qual que é Qual vai ser Diz o plano Aê baby Vou convocar o time Certo Faz ideia Florescer Tá bacana Traz o ice Fica pampa Legalize Queimando todos Problemas Em vez de tentar E ela sobe o morrão Pra foder comigo Nunca que ela entrou Dentro de um carro Bicho Pois baby Não se assustar Não Pior que é outro nível Hoje cê tá com o chefe Do chefe de todos E ela sobe o morrão Pra foder comigo Nunca que ela entrou Dentro de um carro Bicho Pois baby Não se assustar Não Pior que é outro nível Hoje cê tá com o chefe Do chefe de todos É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos Cê rasgou meu coração Gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas louradas É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos Eu tô vendo Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas louradas